... porque eu não consigo ficar controlando no meu. Você quer que eu entre no YouTube ou no Instagram? No Instagram mesmo. Ó, eu abro, né? Só o Leandro Lowe. É, só fala do Leandro Lowe. Ai, desculpa, que agora apareceu o cara que atirou nele. Não, que essa história é muito foda. Ô, galera, tem um pessoal assistindo aí, manda pergunta pra nós. Tem alguma, não? Não, ainda não tem, manda pergunta pra gente. No Insta, né? Entra no YouTube também. Não? Aí, parou, Gabi? Não? No YouTube tem alguma? Tá. Não, ainda não tem, manda pergunta pra gente. Tá bom. Manda pergunta, pessoal. Bom, galera, vamos aproveitar que a gente deu esse break aí. Então, pra falar se você está nos assistindo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Aproveita pra seguir o nosso canal. No YouTube. E já segue o Insta também. Compartilha esse vídeo com os seus colegas, com os seus amigos. Faça o nosso canal crescer. Faça o Emerson crescer aí. É isso aí. O Instagram dele mais ainda. É isso aí, né? Pra ver se... Pra você ganhar dinheiro, né, Monstrão, com isso aí. Verdade. Não é muito fácil, não. Vida de atleta de crossfit. Pra ser bem remunerado. Ainda mais master, né? Qual é o seu objetivo? É realmente curtição? Curtição. Gosto. E não tenho muitos objetivos de... Mas se puder ganhar um dinheiro junto com a curtição, é o melhor. Mas é, eu queria... Verdade. Esse ano ainda consegui um patrocínio a mais. Um patrocínio... É, um patrocínio pequeno, mas valeu muito. Era amigo meu, do Borger. Lembra que a gente foi até lá? Quando a gente ganhou o Adnation, fomos lá comemorar? Ganhamos. A gente ganhou alguma sobremesa. Ou algum lanche aqui. Foi, ele levou a sobremesa pra todo mundo. É, é uma hamburgueria, uma rede. Como ele é muito meu amigo, e a gente já vem falando isso há anos já, desde o ano passado. Ano passado foi muito em cima da hora. Esse ano quase escapou, mas aí a gente conseguiu. Mas me deram apoio, foi legal. Fizemos camiseta com a marca deles. Com meu nome embaixo, tudo. Bem bacana. E também me deram apoio em dinheiro. E a Rockbox tá comigo já desde 2020. Que foi a primeira que me abriu as portas, assim. E acho que até uma... Uma dica que eu dou aqui pros atletas que querem isso, ou jovens, ou mais velhos. Tem que ir atrás, assim, também. Não dá pra ficar esperando. Minha esposa falava pra mim, meu, você acha que porque você é bom, a marca vai vir aqui atrás de você? Você tem que ir preparar uma mensagem e ir atrás das pessoas. Falei, puta, tem total razão. Não, já tenho. Isso que a esposa dele falou serve pra gente. Serve. Serve mesmo. Ah, a gente tá tentando um pouco, mas a gente precisaria tentar mais. Cria uma mensagem e manda pra eles. Vou te ajudar. Eu falei, puta, perfeito. Uma me respondeu, mas respondeu positivamente. Mandei pra várias. Como o TCB também tem uma regra, né, de... Você não pode usar a marca que não seja a patrocinadora do evento. Então não adianta você pegar um patrocínio Nike, chegar lá com a camisa da Nike, lindamente, bonitinho, pra competir. Eles vão falar, vira a camiseta ao contrário. Ah, safadinhos. Então o que eu fiz? Olhei as marcas que estavam patrocinando o evento. Foi espertinho. Olhei as marcas que estavam patrocinando o evento e disparei pra todas. A Rockbox foi a que me respondeu. É aquela que faz tape? Muito legal. Eu não lembro qual é a Rockbox. Ah, não. Rockbox é roupa. Tem tênis, tem roupa. Não, tênis eu acho que não. Acho que tem. Será? Não sei. Não me lembro, não. Enfim, Felipe, o cara incrível, esposa dele também, a Gi. Pessoal muito legal, me receberam muito bem. E aí já vim com eles aí desde 2020. Foi, o primeiro ano foi em 2019 que eu participei. Aí em 2020 eu falei, ah, já tô no segundo ano seguido, vou tentar. E foi isso. Aí tô com essas duas marcas. Na verdade o Borger foi só pra esse campeonato. E a Rockbox é minha parceira aí desde então. E você só ganha produtos, mestre? É, da Rockbox produto, mas é bastante coisa. Agora que a marca tá crescendo muito com a parte masculina, feminina, eles já são fortes há muito tempo. E na masculina eles estão agora desenvolvendo a ideia deles. Ele acha que eles eram uma por semestre e agora ele quer fazer a cada três meses o lançamento. Fala mais uma vez o nome da marca, porque eu quero ver a hora que eu abrir meu Instagram. Rockbox. Rockbox. Rockbox Fitness. Mas é engraçado, né? Tipo, é uma modalidade de elite. Vamos lá. Né? Bem elite. Que cresce. Tá bom, não sei o quanto ainda vai crescer, mas que cresce e vem crescendo há anos. E ainda não tem, né? Uma injeção de grana foda pros atletas, né? Tipo... O Lupa, o Lupa acho que tem alguns patrocínios também, assim. Um cara que eu, pelo menos de perto, assim, que eu conheça. Mas não vive, né? Ninguém vive no esporte. Eu não sei os atletas mais jovens, os atletas da elite, como é que estão hoje em dia, como eles estão vivendo, mas eu acredito que são bem poucos que vivem disso. Essa galera que foi pro Games, será que alguém, pelo menos, paga passagem? Dos atletas? É. Acho que sim. Dos atletas do Games, eu acho que sim, né? Eu acredito que de nível Games, sim. O que não foram muitos, né? Porque na verdade... Poucos. Na verdade, do Brasil, não... Tinha nove atletas. Tirando Masters, nenhum. Não foi o quê? Porque a menina que foi, já mora lá. Ela mora lá. A Vitória Campos mora lá. O Gui já mora lá. Sim. A Julia Cato, ela foi de Dubai, né? Ela mora lá, né? É isso. Eu não sei. Ela pediu... Verdade, a gente já sabe que tem uma pessoa que pediu bastante ajuda. pra estar indo pra lá. Tá vendo? É. Pô, tá indo pro Games. Pois é. O Léo, que é o cara Master, que até foi pódio. Terceiro? Segundo. Segundo. Muito legal, aliás. Parabéns aí pra ele. Faz tempo que ele tá tentando, né? Verdade. Já competi contra ele. Em 2017, a gente competiu o Monster Games aqui no Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera, que foi incrível. Ponto lugar pra competir também. E... Eu fiquei em quarto, ele fiquei em quinto. Ah, já ganhei dele. Olha só. Mas quantos anos ele tem? Cinquenta e pouco, né? Mais de cinquenta, né? Ele tá na categoria do cinto. É. Acho que cinquenta e seis. É, eu acho que é isso. Acho que é acima de cinquenta e cinco, na verdade. Acho que é acima de cinquenta e cinco. É. O que muda bem, né, monstro? Muda, muda muito. É. Meu, aliás, bem legal, né? Ver a galera mais velha... Muito legal. Competindo e tal. Tipo, uma velhinha de setenta anos, arrasando. Então, acho que no Games tem até setenta, né? Mais setenta mais. Tinha uma mulher de setenta e dois, é. Que todo mundo postou fazendo squat clean, né? Sim. Muito legal. Não, mas o que eu tava falando, que o Léo, que eu sei que foi, né? E o Léo é um cara que financeiramente... As pessoas dizem que ele é muito bem financeiramente. Aham. Então, provavelmente, ele não deve ter tantos patrocínios que bancaram ele. Sim, não. Acho que não. Acho que ele se banca. Ele deve ter ido com o dinheiro dele. Não é. Então, não sei. Fora, ele tem a... É uma mulher dos cinquenta e cinco. A Anitta, como que foi? A Anitta, tem. Não é isso que foi? E a Sarah, quarenta e cinco mais. Sim. Não é isso? E a Anitta, verdade, a Anitta. A Anitta tava bem, né? Começou o campeonato não tão bem e depois, nos últimos dois dias, ela teve assim... Ela terminou o quê? Quarto? Quarto. Terminou em quarto. Ela conhece de perto, é uma pessoa incrível. Me ajudou muito, inclusive, ano passado. Ela é o Alberto Neto, que é o marido dela, treinador dela também. Eu convidei ele pra ser meu técnico no TCB, pedir ajuda. Foi uma das coisas que eu senti, assim, que... Até conversamos bastante sobre isso pra eu te levar pra ser meu técnico, né? No ano passado, aí quando foi pra... O campeonato foi lá pra... Gadiou, né? No ano passado, né? Foi pra Vinhedo. Aí falei, puta, agora eu vou ter que ver alguém que vai tá lá. Aí eu sabia que ele tava lá. Ele trabalhou com um cara que eu competi contra em 2020. Eu gostei de ver o jeito que ele tava cuidando dos atletas e eu chamei ele pra me ajudar. E, enfim, a Anitta, ela é incrível, é um puto atleta, merece muito. Queria que ela tivesse subido no pódio, mas já valeu muito esse quarto lugar. Ela acho que ela ganhou umas três provas, duas ou três no final. Foi, muito legal, né? Duas hoje, duas ontem, né? Ficou em segunda, enfim.